A Prefeitura passará a depositar em juízo o valor mensal que nós pagamos para a Enio. A Prefeitura de São Bernardo, com as escolas, hospitais, energia, iluminação pública, nós gastamos em média 4 milhões por mês. Eu sou um cliente, a Prefeitura de São Bernardo é um cliente de quase 50 milhões por ano. Então, a Justiça autorizou, eu vou depositar em juízo, até que a Enio apresente um plano emergencial para o município, que eu aceite, que o município aceite. Então, ele vai vir aqui oferecer. Eu quero saber quantas equipes eles têm de plantão, Anderson. Perfeito. Todo final de semana, vocês têm quantas pessoas de plantão para São Bernardo? Ah, não, isso é para a região metropolitana. Não, não, eu quero saber São Bernardo. Eu tenho 900 mil habitantes. Quanto tempo vocês vão demorar para deseletrificar as árvores que a gente pede? E eles vão pôr. Está aqui.